Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. Estamos aqui na Praça Central, onde está sendo feita a reforma de melhorias na Pracinha das Crianças. Lembrando, a gente falou hoje pela manhã mais cedo com o prefeito Silva Rafaelli, essas obras são resultado da emenda impositiva feita pelos vereadores. O próprio prefeito disse até que não era muito a favor de ter usado nisso, mas concordou e agora vendo o resultado ficou bastante faceiro com isso. Mas o pessoal, a gente viu nas redes sociais uma certa dúvida sobre como iria ficar a praça. O pessoal está vendo a questão ali de blocos de calçamento, tem também cerca. O que vai ser usado e onde vai ser usado? Pedir para o Ronaldo dar uma passadinha, a gente vai mostrar aqui. Os blocos que vocês estão vendo ali vão ser colocados como se fosse uma ciclovia, um espaço para caminhada, algo do tipo. Vai ser feito somente um trecho, vai ser feito somente um trecho na volta aqui da praça. Então, a parte onde as crianças vão estar brincando vai estar com areia normal, eles até vão aumentar o nível da areia. Então, além de estar sendo feita essas melhorias no brinquedo, cerca nova aqui também está sendo colocada, foi trocada toda a cerca, a gente pode dar uma olhada aqui. Foi trocada toda a cerca da praça aqui. E o prazo de entrega é de 30 dias, já faz uns 10 dias que eles começaram, então a previsão deles é que dentro de 20 dias já estejam concluídas com sucesso toda a obra. Então, tirar essa dúvida do pessoal, está vendo aqui os blocos de calçamento, não serão colocados dentro, no espaço inteiro. Serão colocados somente na volta, para o pessoal dar uma caminhada e vai ter inclusive uma calçada que vai separar esse espaço do espaço das crianças. Vai ficar uma coisa bem legal, bem bonita e a praça vai ficar para todos. O pessoal que quer dar uma caminhada na praça aqui, tem um espaço interessante até para fazer uma caminhada, então vai ter um espaço separado. Então, está aí, obras de melhorias e foram feitas com isso, é resultado da emenda impositiva trazida pelos vereadores de Itapes. Tchau, tchau.